Representante povo e o Parlamento Nacional considera impasse político nube la ONU e arrailaram quase que inagloressem o de foi impacto para o desenvolvimento e aceitor o IWEN. Notou agora se deu a solução, também lidera a capacidade e a responsabilidade a torrar o diálogo. Se a Rússia do Governo responsabiliza voto nube povo foi o de torrar o desenvolvimento barraine. A capacidade de discussão, capacidade de debate, capacidade de diálogo para o Partido Sira-Nubekman e o Presidente da República para resolver. Tamba só, mas se dá o clá, e dá-la nem oiça. Itala vela budu, itala vela hindera. Oi, tinan oin fale, o fulan oin fale, fulan oin ba fulan oin, fulan oin ba fulan oin tinan oin ba tinan oin e depois está surta, ele sauna. Né, gestão buru, cliuca, gestão da diálogo, maquina, né? Diálogo da diálogo, né? Itala resolve pendente. Pronto, gestão moderno, mané. O halo problema, né, resolve vai ir. Quando liou na data, né, pronto, rematou na. La velha tá anona, be, dejan cata que se itunda, ga, se hinga, né, la iha. Pronto, quando torre no bama, kanilala, votou na. Eu fui com primeiro, né, capacidade, liderança. Liderança, né, la hoste, o matenek, né, cala matenek, né, mas olendo amba responsabilidade, povo vota o, né? Vota o, para Sira-Nubekman e o Kune povo, né, né? Né, foi empresta, deitua, ó, empresta, tia, para, ó, usar, faaliba, ne sanguina, e depois, usa, faaliba, arrogante, onian. E de anima, kesala, né? E de animus, ma povo, né? Tem que ir racional, on aparatu vota, né? La velha, on a, bebek, vota, dit, tamba dit, funuga, la, la, tamba dit, historia, ga, tamba dit, colega, ga, tamba dit, emoção, ga, sentimento, ga. La vele, vota, ba, imenuane, moris, diak, vota, ba, construção, estado, de direito, democrático, ne beker,.... que é igual ao povo otômago. O prêmio do Nobel da Paz do Dr. Jérô Ramos, que é o impasse político, e o presidente da República é a minha sala, a minha responsabilidade. Eu fui de 2017, 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 eu fui de 2017. E depois... A gente tem uma conspiração que não tem que conseguir mais, depois a gente tem a liderança, mais minimiza a liderança, com certeza, e não tem que ter problemas, não tem que ter implicações quando a crise não tem que ter. A gente tem uma conspiração que não tem que ter. No pendente relatou agora, Celestina Teles, Elugayo, Giamen.